O melhor evento de tecnologia do mundo, na minha opinião. CES, Consumer Electronic Show, acontece em Las Vegas, sempre em janeiro. São dezenas de milhares de invenções tecnológicas espalhadas em diversos cassinos em Las Vegas. Invenções essas que você pode tocar, usar, conversar com o inventor, com o presidente da empresa e até fechar na hora uma representação da tecnologia dele pro Brasil. Pra você ter uma ideia, só na área de startups são 5 mil estandes divididos por países. Praticamente todos os países do mundo estão ali. E é um dos únicos eventos que eu já vi no mundo que o governo de vários países estão presentes ali. Em algumas edições que eu fui, o estande do governo americano estava lá pra você conversar diretamente com ele. Se você tem uma startup, uma invenção pra fazer, em busca de incentivos, investimentos. Uma outra coisa legal também é que lá é um celeiro de criatividade pra você ter novas ideias. Como tem diversas categorias de tecnologia, por exemplo, saúde, entretenimento, smart home, você pode sair de uma área e ir pra outra e juntar várias ideias. Você vê várias invenções na área de saúde, vê invenção na área de entretenimento e fala Nossa, mas se eu juntasse o negócio de saúde que eu vi com o negócio de entretenimento aqui? Daria uma ideia legal. E aí você começa a criar novos negócios a partir daí. O networking do evento também é fantástico. Imagina você ter 150 países no mesmo espaço que falam sobre o mesmo tema que você. Startups, inovação, ideias. E puder conseguir contatos, trocar ideia com essas pessoas. E até artistas de Hollywood é incrível como seu network vai aumentar depois de ir pra esse evento. Você consegue também participar de lançamentos de novas tecnologias durante o evento. E no último dia algumas empresas vendem, por menos da metade do preço, as tecnologias que eles levaram pro evento. Eu levo um grupo de pessoas selecionadas todos os anos pra CES em Las Vegas. E eu quero te convidar pra você estar dentro do meu grupo no próximo evento que a gente for. Pra finalmente entrar no mundo das novas tecnologias comigo, Tony Ventura. A gente se encontra no próximo vídeo.